E já que o assunto é saúde, vamos a um outro alerta. Quem vai viajar para o exterior tem que ficar atento à prevenção contra certas doenças. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, deve fazer parte do planejamento da viagem. Em alguns países é obrigatória a apresentação do certificado internacional de vacinação. Nessa época de alta temporada, os aeroportos ficam lotados com o vai e vem de passageiros. Seja qual for o destino turístico internacional, para que se tenha uma viagem tranquila, é importante tomar alguns cuidados. E foi o que fez Jéssica. Com passagens compradas para a Bolívia, foi logo cedo na sala do viajante, num hospital público de Brasília, para saber que cuidados tomar antes de deixar o Brasil. Passou a vacina obrigatória, que é da febre amarela. Ele recebe algumas vacinas específicas, que variam de acordo com o local que a gente vai. E ele passou algumas orientações sobre algumas doenças que não têm vacina disponível e que a gente tem que tomar cuidado mesmo assim. Ele recebe as vacinas que forem recomendadas ou exigidas para o seu destino e todas as recomendações voltadas para o objetivo de reduzir o risco deles adoecerem. Antes de qualquer viagem, é preciso conferir se o país de destino exige o certificado internacional de vacinação e o que se deve fazer. A dica está na internet. Lá, o viajante informa qual o seu destino e o sistema apresenta as orientações de vacinas para a região escolhida. Pessoas que estão viajando com destino ou conexão em países que exigem outras vacinas precisam tirar o certificado internacional.